Pode todas as coisas, nada pode impedir O trabalhar de Deus e o seu agir Se foi Deus quem prometeu, você pode esperar A promessa de Deus chegará Pode todas as coisas, nada pode impedir O trabalhar de Deus e o seu agir Se foi Deus quem prometeu, você pode esperar A promessa de Deus chegará Nunca desfaleça essa sua fé Você tem um Deus tremendo que te põe de pé Te livra da cilada dos teus inimigos Garante a salvação, te chama de meu filho Sempre está disposto a te ajudar Operando ele que impedirá O mesmo Deus que abriu o mar vermelho Hoje abre as portas pra você passar Ele nunca falhará Sei que não podes me ver Mas tu podes me sentir As palavras que falei iam te cumprir Na mansão celestial Não existirá o mal A sua entrada será triunfal Nunca desfaleça essa sua fé Você tem um Deus tremendo que te põe de pé Te livra da cilada dos teus inimigos Garante a salvação, te chama de meu filho Sempre está disposto a te ajudar Operando ele que impedirá O mesmo Deus que abriu o mar vermelho Hoje abre as portas pra você passar Ele nunca falhará Nunca desfaleça essa sua fé Nunca desfaleça essa sua fé Você tem um Deus tremendo que te põe de pé Te livra da cilada dos teus inimigos Garante a salvação, te chama de meu filho Sempre está disposto a te ajudar Operando ele que impedirá O mesmo Deus que abriu o mar vermelho Hoje abre as portas pra você passar Ele nunca falhará Ele nunca falhará Ele nunca falhará Ele nunca falhará Glória a Deus Gravando aqui no Jardim Purisco Olha só meus irmãos Pra vocês terem uma noção de onde eu estou Pra honra e glória de Deus Que Deus abençoe a todos aí Vocês aí que estão se inscrevendo no meu canal Eu só agradeço de coração A ajuda Peço que vocês continuem aí Compartilhando Continuem curtindo Pra que esse trabalho venha a crescer cada vez mais Pra honra e glória de Deus Amém meus irmãos Deus abençoe Louvando aqui no Jardim Purisco Glória a Deus Glória a Deus